Abra Josué capítulo 6, aleluia, Josué capítulo 6, glória a Deus, aleluia, e meu esposo, tava olhando os meus vídeos, ele falando, meu bem, você precisa tomar água, aleluia, você precisa tomar água, parece que fica com a garganta assim mesmo, quando você tá pregando, aleluia, glória a Deus, tá, ele cuida de mim, ele fica olhando meus vídeos, aleluia, eu falo, meu bem, essa noite, passei a noite quase toda hora em teus vídeos, trabalha a noite, aí às vezes ele fica, né, ele senta pra esperar, trabalha com esse caminhão de lixo, aí ele senta e pega o celular e vai olhando os vídeos, aleluia, glória a Deus, nossa, nós estamos, meu esposo já aceitou Jesus umas três vezes e não firmou, né, glória a Deus, mas eu tenho o tempo certo, eu tenho visto trabalhar de Deus na vida dele, é uma pessoa que me apoia muito e me ajuda muito, aleluia, quando o pastor Márcio falou assim, ei, prepara, vai viajar pro Rio de Janeiro, né, aí eu falei pra ele, meu bem, você deixa eu viajar pro Rio de Janeiro, aí ele falou assim, Rio de Janeiro, meu bem, não posso ficar longe de você muito tempo, aí depois ele pensou, e Deus usou um rapaz lá no trabalho dele pra falar com ele, tu sabe, né, rapaz, se tu impedir, Deus te pega, falou pra ele, ele falou, não, meu bem, você pode ir pra onde você quiser, aleluia, mas eu tenho vontade também, né, aleluia, irmãos, porque eu nunca vi o mar, né, e ele falou, e ele sempre fala isso, meu bem, um dia nós vamos ver junto, ele falou assim, eu quero ver o teu sorriso, eu quero estar junto pra ver a tua alegria, né, na frente do mar, né, na frente daquela praia linda, então assim, fala pra eles, pra eles pagarem a minha passagem que eu vou também, aleluia, glória a Deus, falei, vai dar certo, tudo é no tempo de Deus, né, meus irmãos, amém, glória a Deus, Deus, operando Deus, quem impedirá ninguém, né, quando ele quer operar, aleluia, nada pode impedir, Josué capítulo 6, todos acharam, amém, louvado seja Deus, vai sair aqui, a minha garganta tá mesmo, glória a Deus, vamos ler, Ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nem saía e nem entrava, aleluia, glória a Deus, então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos, Vós, pois todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por seis dias, e sete sacerdotes levarão sete buzinas de carneiro, diante da arca, e no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, amém, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, meus irmãos, meus irmãos, coloca a tua Bíblia no assento, aleluia, abre a tua boca, começa a orar aí, é noite de guerra, meus irmãos, vigília é guerra, aleluia, vigília só vem pra quem, só é pra quem quer guerrear, labaçu e decala, não sei se estourou na tua casa hoje, mas vigília, aleluia, é lugar de guerrear na oração, aleluia, porque o diabo fica pelejando, porque Deus disse, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, aleluia, recalabaçu e demanda, então Deus vai deixar, tu sair da tua casa, perder sono lá, recalabaçu e demanda, e sair de mãos vazias, não, meus irmãos, tu não vai perder sono, e sair de mãos vazias, Deus não despede quem adora a ele, de mãos vazias, ei, decalabaçu e decalabaia, ei, Deus não fica devendo nada a ninguém, Senhor vai operando neste culto, vai guerreando, coloca uma coluna de fogo ao redor desta casa, essa casa é tua, e as portas do inferno, não prevalecerá contra a tua igreja, recalabaçu e decalabaia, recalabaçu e decalabaia, ei pai, tu disse que recalabaçu, tu és aquele que faz o ferreiro, que fez o ferreiro, recalabaçu e que sopra as brasas, que faz a ferramenta, recalabaçu e demanda alabaia, e também criou também o assolador, mas tu disse também Senhor, ei, que toda ferramenta, recalabaçu e a preparada não prosperará, é somente quem está ligado aí, recalabaçu e demanda alabaia, ô, contra o decalabaçu e o teu povo, recalabaçu e decalabaia, toda ferramenta preparada não prosperará, não prosperará, não prosperará, não prosperará contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, decalabaçu e demanda alabaia, ô Deus, recalabaçu e demanda alabaia, meu Deus, aleluia, o Senhor está na casa, assenta glorificando e exaltando o nome do Senhor, ô, aleluia, alabaçu e decalabaia, o Senhor está guerreando nessa noite, ele está guerreando, recalabaçu e demanda, no capítulo 5, no verso 13, quando Deus quer entregar Jericó para o povo de Israel, aleluia, porque tinha outros povos, aleluia, naquelas terras não pertencia a eles, nós sabemos que o que é nosso, o diabo não toma, aleluia, o que Deus prometeu para nós, ele dá, decalabaçu, mas tem um porém, nós temos de que guerrear, nós temos que ser corajoso, não pensa que Deus vai entregar a bênção na tua mão, recalabaçu e decalabaia, quando nós somos covardes, ele não entrega, não pensa que Deus vai entregar a bênção na tua mão de qualquer jeito, nós temos que guerrear, temos que ser corajoso, decalabaçu e demanda alabaia, porque o Senhor chamou nós para ser soldado de guerra, tem soldado de guerra aqui, aleluia, recalabaçu e demanda alabaia, Deus envia o anjo, o príncipe do exército de Deus para falar com Josué, aleluia, Josué foi alguém escolhido por Deus, para guiar o povo de Israel, era o sucessor de Moisés, aleluia, Deus escolheu Josué, não foi em vão, aleluia, porque a escolha quem faz é ele, Deus escolheu eu e você, não foi em vão, aleluia, o escolhido ele não tem escolha, não se obedecer, a voz de Deus, e quando o Senhor escolhe Josué, ele diz para Josué, 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 meu servo Moisés é morto, agora tu e este povo, vai passar esse Jordão, ajuda esse povo a passar esse Jordão, eu te escolhi para guiar esse povo, para ajudar esse povo, herdar a terra que eu prometi, aleluia, Deus, porque pensa num Deus que promete e não se esquece da promessa, pensa num Deus que quer cumprir nesta noite a promessa Pensa na minha e na tua vida, pensa num Deus, que está preocupado com você, pensa num Deus que tem se preocupado com a tua situação, meus irmãos, o privilégio de ser escolhido por Deus, aleluia, é saber que Ele honra os escolhidos dEle, Mas nós temos que fazer por onde de ser verdadeiramente escolhido, porque a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, porque poucos são aqueles que vão herdar a promessa de Deus, poucos são aqueles que vão ficar de pé ao longo da caminhada para receber a promessa, Porque quando Deus faz a promessa, nós se alegra, quando Deus fala conosco, nós chegamos até um amigo em casa e diz, Deus falou comigo, até alguém da nossa casa, nós falamos para os amigos, Deus falou isso e aquilo comigo, Deus vai fazer isso, não, mas Deus já faz, aí quando vai passando o tempo, você vai desanimando, você vai esquecendo da promessa, mas o Senhor está dizendo, não me esqueci não, Parece que o povo de Deus sem amnésia se esquece da promessa, porquê? Parece que a luta faz ele esquecer da promessa, parece que a luta se torna maior do que o Deus que fez a promessa, E quando nós olhamos para a luta, aleluia, a luta, ela passa a ser o nosso Deus, Mas quando nós olhamos para Deus, a luta se torna pequena, meus irmãos, O que está faltando no meio do povo de Deus, de Calabassuia, é crer, É olhar somente para esse Deus grande, maior do que qualquer luta, qualquer batalha, Porque a luta vem na minha e na tua vida, não é para te parar, não é para fazer você abaixar a cabeça e dizer, Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais cantar, eu não vou mais fazer nada para Deus, Eu vou parar com tudo, a luta vem para te aproximar dele, aleluia, A luta vem, De Calabassuia, De Calabassuia, para te achegar a ele, De Calabassuia, Para fazer você acreditar e dizer, eu tenho um Deus que é maior do que essa luta, Aí quando você olha para Deus, De Calabassuia, e pensa assim, o meu Deus é maior do que essa luta, De Calabassuia, De Mandalabaia, você vai passando e contando vitória, O mar vai se abrindo para você passar, a pedra vai jorrando água para você tomar, O maná vai descendo do céu, para te alimentar no deserto, Você pode pensar, eu estou no deserto, mas tu tem um Deus que pode te abençoar no deserto, Ele criou o deserto, Ele criou o vale, aleluias, Ele leva você no vale, Ele leva você no deserto, a hora que Ele quer, Então quando nós estamos escolhidos, nós não temos escolha, nós temos que obedecer como Josué, Josué andava com Moisés e contemplava a glória de Deus na vida de Moisés, Deus olha para Josué e diz, vai ser esse, que eu vou escolher como sucessor de Moisés, Ele diz, ei Josué, levanta tua cabeça, esforça-te, tem bom ânimo, aleluia, Tem gente que quer que a gente fique passando a mão na cabeça dele, não, Deus está contigo, Deus vai fazer isso, Não, eu vou orar por ti, tem gente que é igual o Naman, quer colocar a cabeça, e a pessoa orar, E o milagre acontecer na vida dele, recalabassu e decalabassu, Mas o Senhor está dizendo nessa noite, levanta tua mão, porque tem crente aqui que ouve a voz de Deus, O Senhor está dizendo assim, ei Josué, esforça, tem bom ânimo, decalabassu e demandalabassu, Eu não te chamei, decalabassu e demandalabassu, eu não te chamei para ficar chorumigando, Recalabassu e demandalabassu, Deus chamou tu para ser corajoso, Ei Josué, seja forte e corajoso, só vai herdar a promessa quem é corajoso, Só vai herdar a promessa de Deus quem é corajoso, eu só lamento meu irmão, Mas se tu for medroso, tu vai morrer no deserto, e não vai receber da promessa, Aleluia, recalabassu e demandalabassu, tem gente que acha que passa mais prova do que os outros, Sabe qual é o problema? Não, eu passo mais prova do que, nossa, eu estou passando, Tem gente que você vai contar um problema, ele conta mil, aleluia, Tem gente que acha que ele passa mais prova do que os outros, O problema é porque a gente sempre pensa que a nossa prova é maior do que a dos outros, Enquanto tem alguém passando pior do que você, Remandalabassu e decalabá e adecandalabá, Então o Senhor está dizendo, seja forte e corajoso Josué, Porque tu vai herdar a terra que manda leite e mel, Tu vai herdar a promessa, e a promessa é boa, Que Deus tem para ti, porque o que Deus tem para a igreja dele, O que Deus tem para a crente corajosa é bom, Mas nós não cansamos de murmurar, Nós não cansamos de muitas das vezes indagar ao Senhor, Porque nós queremos que seja na nossa hora, do nosso jeito, no nosso tempo, Mas não adianta, Quando Deus faz a promessa é do jeito dele, é no tempo dele, é na hora dele, Porque nós queremos receber aquilo que Deus prometeu, Nós só, olha para nós, para Deus, nós não olha, Nós só olha para nós, como é a forma que eu estou Jesus, Olha o que eu estou precisando, eu quero isso, eu quero aquilo, Como é que o Senhor prometeu e o Senhor até agora não deu, Aquele profeta não era do Senhor, Ah, eu já estou cansada de tanto profeta, Eu já estou cansada, eu não quero mais ouvir, Eu não quero mais saber de nada, De calabassu e de mandalabaia, E o Senhor, Ele vai falando porque Ele é bom, Até você chegar, ao longo da promessa, Até você chegar aonde Deus quer, Vai ter um processo, Deus coloca um anjo diante de Josué, De Josué, Ele diz, ei, quem é tu? E o anjo estava como? Com a espada desembanhada, O anjo estava com a espada desembanhada, Quando Josué vira para ir até o anjo, Ele fala, ei Josué, Eu lembro, aleluias, Que como Deus falou com Moisés, Moisés, quando Moisés viu a Sassa ardendo em fogo, Ele olha para a Sassa, Ele diz, que visão é essa? Que estranho, Porque eu sou acostumado a ver Sassa, Ardendo em fogo, E a Sassa se consome, Porque ele trabalhava no deserto, E o sol escaldante, Eu creio que direto, Sassa estava sequíssima, E ela pegava fogo e se ardia, E se consumia, Mas quando Moisés viu, Aquela Sassa era diferente, Porque as coisas de Deus é diferente, Porque quando o sobrenatural de Deus, Vem acontecendo a nossa vida é diferente, Meu irmão, Quando nós dá lugar para Deus, Quando Deus nos escolhe é diferente, O escolhido, Ele tem visão diferente, O escolhido, Ele veve coisas diferenciadas, Recalabassuide, O escolhido, Recalabassuide, Ele não é natural, Sabe por quê? O Deus que escolheu nós, Ele é o Deus do sobrenatural, Recalabassuide, Tem gente que ainda não entendeu, O Deus que Ele serve, Decalabassuide, Mandala, 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 Mas o que Deus quer se revelar, Deus quer se revelar na tua vida, De uma maneira sobrenatural, E Deus está dizendo, Eu estou te apertando, Eu te coloquei no deserto, Para te mostrar coisas grandiosas, Eu te coloquei no deserto, Para te mostrar o meu sobrenatural, É no deserto que aconteceu os maiores milagres, É no deserto que veio as maiores providências de Deus, É no deserto que Deus te revelou aos profetas, Recalabassuide, Quer ser profeta, Tu tem que passar pelo deserto, Quer ser profeta, Quer viver o sobrenatural de Deus, Tem que passar pelo deserto, Oh Deus, Ah, mas esse deserto não vai acabar nunca não? Vai acabar, Deus não te colocou para tu morrer no deserto, Sabe por quê? Porque você vai obedecer a voz de Deus, E quando nós obedecemos, Nós não morremos no deserto, Deus diz, E o anjo fala com Josué, E ele diz, Quem é tu? Tu é um dos nossos, Aleluia, Dos nossos inimigos, Ele diz, Eu vim como príncipe do exército de Deus, Recalabassuide, Josué, Tira a sandália do teu pé, Porque o lugar que tu pisa é santo, Nós, Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, Nós temos que andar conforme a vontade dele, Nós temos que fazer o quê? Recalabassuide, Josué, Tira a sandália dos teus pés, Porque essa sandália aí, Que tu vem com ela, Vem lá do Egito, Ei, De Calabassu, O Senhor está dizendo, Temos que renunciar, Para viver a glória de Deus, Sobre a nossa vida, Temos que renunciar, Para viver o sobrenatural de Deus, Tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus, Carregando coisas do passado, Carregando coisas do Egito, De Calabassuide, Mandalabaia, Quer viver o sobrenatural, Renuncia, Esquece o passado, De derrota, Porque tu vai contemplar, Um momento de vitória, Na tua vida, De levantar tua mão, Porque Deus tem vitória, Para tua vida, De Calabassuide, Mandalabaia, E Deus através do anjo, Dá todas as estratégias, Para Josué, Porque Jericói estava cerrado, Eu vou resumir, Oh aleluia, Glória a Deus, Porque é assim, Meus irmãos, Quando nós, Estamos numa vigília, Seja um propósito, Aleluias, Deus, Ele não tem compromisso, Com quem não tem com Ele, O compromisso de Deus, É com quem tem compromisso com Ele, Aleluia, E são poucos, Por isso que Jesus disse, Que o Pai procura, Os verdadeiros adoradores, E quando Deus procura, É porque está faltando, Está pouco, Está faltando pessoas verdadeiras, Na presença de Deus, Porque o povo está como fogo de palha, Aleluias, Deus diz para o sacerdote, Aleluia, O fogo arderá continuamente, Sobre o altar, E não se apagará, Todos os dias, O que o sacerdote fazia? Ele levantava, Tirava a cinza do altar, E colocava madeira, Para queimar, E o fogo tinha que arder, Continuamente sobre o altar, E não se apagar, Aleluias, Nós somos chamados, Como sacerdotes, Sacerdotiza de Deus, Então nós temos que botar, Esse fogo para pegar, Esse fogo de Deus, Tem que pegar dia e noite, Na nossa vida, Esse fogo de Deus, Tem que estar aceso, Todo dia sobre a nossa vida, Nós não temos que se conformar, Entrar na casa do Senhor, E muita vez, Tem crente muito tempo, Que não sente mais, A glória de Deus, Tem crente muito tempo, Que não sente mais, A presença de Deus, E está conformado, E é um perigo, Quando o crente se conforma com isso, É um perigo, Quando o crente se conforma, Ai, De calabar, Em viver, Se sentir a glória de Deus, Na sua vida, Hoje nós somos o altar de Deus, O fogo arderá continuamente, Sobre o altar, E não se apagará, Nós não temos que deixar, Este fogo apagar, Porque quando esse fogo apaga, É um perigo, Aleluias, E tem gente que é igual graveto, Certeza que o sacerdote, Não colocava graveto, Ele colocava madeira, Aleluia, Nós temos que aprender, Ser um crente madeira, Porque crente graveto, Quando você toca fogo, Não quer graveto, Eu morei muito tempo na roça, E eu sei, Fazia muito fogo, Com os gravetos, E vamos fazer com graveto, Porque pega mais rápido, E o fogo é alto, Então quando toca fogo, No graveto, Aquele fogão, Mas logo se apaga, Aleluia, Mas madeira não, Ela queima até de manhã, A madeira não é diferente, Aleluia, A madeira ela pega fogo, Até de manhã, De calabaçu, E de mandala, Mas nós temos visto hoje, Muito crente graveto, No meio das igrejas, Muito crente fogo de paia, Aleluia, De calabaçu, E de mandala, Eu vou lá um pouquinho, E já está tudo bem, Eu vou lá um pouquinho, Eu já vou receber, Não recebe não, Aleluia, Não recebe de Deus, Quem faz as coisas de qualquer forma, Será que você vai receber, Fazendo um propósito, Só no começo, Não, Vou fazer só até, O propósito é de sete dias, Eu vou fazer só três dias, E Deus vai me abençoar, Não abençoa não, Meu irmão, De calabaçu, De mandala baia, Tem que ir até o fim, Tem que ir até o fim, De calaba, Deus diz para Josué, Josué é sete dias, De calabaçu, De mandala baia, É seis dias, Você vai rodear, No sétimo, Vocês vai rodear, E vai gritar, Porque Deus sempre dá estratégia para nós, Para nós receber vitória, Mas tem crente que não tem recebido, A estratégia de Deus, Não tem feito, Conforme o Senhor tem mandado, Porque o Senhor, Ele nos dá estratégia, Ele nos ensina, Nós que somos teimosos, Preguiçosos, Acomodados, Aleluias, E achamos que vamos receber, Alguma cor de Deus, Deus não tem compromisso, Com crente preguiçoso, Deus não tem compromisso, Com crente meia boca, De calabaçu, Achando que o Evangelho, É mamão com açúcar, Achando que Deus, Vai entregar de qualquer forma, De calabaçu, Deus não é menino, Deus não aceita baganho, Olha, Meu irmão, Se você chegar na presença de Deus, E adorar o Senhor, De qualquer jeito, Ele não recebe, Porque Paulo diz em Romanos capítulo 12, Eu rogo-vos irmãos meus, Pela compaixão de Deus, Que apresentei os nossos corpos, Esse sacrifício vivo, Santo e agradável, Então se você está vindo para a casa de Deus, Para a peça de Deus, Eu vou lá adorar, Aí você pode até postar, Eu estava na vigília, Eu estava no monte, Eu vejo crente que sobe no monte, Aí vai lá, Senhor me abençoe no nome de Jesus, Abençoe a minha vida, Abençoe a minha vida, Me cobre com teu sangue, Aí passa o tempo todo filmando, Aí posta lá, Eu estou no monte, Aí a pessoa lá do outro lado, Nossa fulano está indo para o monte, Está cheio da presença, Mas vai para perder tempo, Vai para fazer sacrifício de tolo, Não adianta mesmo, Não adianta, Re calabassu e demanda, Que ele já se capítulo 5, Guarda o teu pé, Quando entrar na casa do Senhor, Re calabassu, Oh meu Deus, Também a palavra vai dizer, Não se apresse em sair da presença de Deus, Tem gente que está no culto e está, Que hora é? Onde é o relógio? Que hora é? Nossa, Essa vigília não vai acabar, Eu vou embora, Eu estou com sono, Chega lá, Vai sentar no sofá, Para assistir Netflix, Chega lá, Vai sentar no sofá, Para olhar no WhatsApp, Para olhar a vida dos outros, De calabassu, De manda lá, Chega lá, Vai chegar em casa, Para a rede social, E fica até 5 horas da manhã, Se for possível, E não dorme, Os olhos não tem, Sabe por que? Está alimentando a carne, E quando nós alimentamos a carne, Ela prevalece, Oh, De calabassu, O que vai prevalecer na tua vida, É aquilo que você vai alimentar mais, Hein? Pensa aí, Olha para dentro de ti, De manda lá, Baçu, De calabai, Olha para dentro de ti, Examina o homem a si mesmo, Examina, O que você tem feito, O que você tem alimentado mais na tua vida, O que você tem alimentado mais na tua vida, O teu espírito, A tua carne, Porque se tu está alimentando a tua carne, A tua carne vai prevalecer, E as obras da carne, Vai te levar, Oh, De calabassu, Até mesmo para a sepultura, De calabassu, De calabai, Oh meu Deus, As obras da carne, É terrível, Vai lá em capítulo 5, As obras da carne é terrível, Mas pratica as obras do espírito, Meu Deus, De calabassu, De manda lá, Vai, Vai te trazer coisas diferenciadas, Sobrenatural, Sabe por que que os profetas de Deus, Envia coisas sobrenatural, Porque eles alimentavam o espírito, Para de alimentar a tua carne, De calabassu, É por isso que andam falando palavrão, É por isso que andam falando da vida do joto, Ei, De calabassu, De manda lá, Eu vou, Eu vou falar, Oh Jesus, De calabassu, De manda lá, Quer viver o sobrenatural, Mas tem gente que não se importa mais com isso, É, Eu quero é que Deus me dê isso, Quero que Deus me dê aquilo, Está nem aí para a presença, Porque Deus diz para o povo, De Israel, Moisés, Esse povo vai entrar na terra, Mas eu não vou com eles, Eu vou enviar o anjo com eles, De calabassu e demanda, Eu vou enviar, Tem gente hoje, Que está igual aquele povo, Está nem aí, Eu quero receber a promessa, Estou nem aí, Se eu sentir a presença, Estou nem aí, Se eu, De calabassu e demanda, Se eu não sentir a presença, Estou nem aí, Se eu não orar, Eu quero receber, Eu quero receber, Não recebe? Prioriza a presença de Deus na tua vida, E junto com ela, Vêm todas as coisas que tu precisa, Oh meu Deus, Deus ama aquele que ama a Ele, Deus ama aquele, Se perguntar assim, Você ama a Deus? Eu amo, Até o ímpio lá fora vai dizer, Mas faz o que para agradar a Ele? Quando nós amamos a Deus, Nós fazemos de tudo para agradar a Ele, Meus irmãos, Nós fazemos de tudo para estar perto, Se você casou com sua esposa, Ou você casou com seu esposo, Porque você disse, Eu amo esse homem, Não posso mais ficar longe dele, Né? Re calabassu, Eu amo essa mulher, Não posso mais ficar longe dela, Então vou dar um jeito de ficar mais perto, Vou casar, Re calabassu e demanda a baia, Mas a igreja do Senhor, Muitos não estão amando, Não estou generalizando, Tem pessoas de Deus que ainda buscam a Deus, Não adianta vir para uma vigília dessa, E fazer sacrifício de tolo, Eu perdi meu sono e não adorei, Oh meu Deus, Re calabassu, Não perda tempo na presença de Deus, Não perda tempo, Faça como aquela mulher, Jesus está passando, Eu vou tocar, Eu posso até morrer, Mas eu vou tocar nas vestes dEle, Porque eu ouvi falar, Que Ele cura, Que Ele liberta, Que Ele salva, Ela não foi só curada, Mas ela também foi salva, Re calabassu e demanda a baia, Deus está dizendo, Eu sei o que tu precisa, Eu quero te salvar, Eu quero também te dar, O que tu precisa na terra, Eu vou terminar, Eu vou terminar, Se eu for pregar até de manhã, Meu Deus, Meu Deus, Nem cheguei lá na muralha caindo, Aleluia Jesus, Mas o Senhor disse para José, José da estratégia, Coloca os valentes na frente, E uma coisa, Eu fico vendo, Eu presto atenção na palavra do Senhor, Uma coisa interessante, Naquele tempo, A arca de Deus representava a presença, E a arca de Deus, Tinha que estar no meio do povo, Sempre tinha que estar no meio do povo, Irmão, Não tem como vencer batalha, A nossa luta, Não é contra a carne de sangue não, A minha e a tua luta, Não é contra o teu irmão não, Aleluia, Não é contra os nossos líderes, Que quando falam vai vir o bico, Não quer mais vir para a igreja, A nossa luta, É contra o inimigo, Das nossas almas, É contra os príncipes das trevas, Deste século, Que está lutando, Aleluia, Para cada dia matar, Aqueles que Deus escolheu, Quantas pessoas, Estavam debaixo de promessa, Porque tem o que diz, Quem tem promessa não morre, Morre com promessa e tudo, Quantas pessoas estão debaixo da terra, Conheço um amigo meu, Que ontem foi morto, Porque Deus fez muita promessa na vida dele, Mas Deus disse, Meu filho, Fica na minha presença, Não se desvie para a direita, Nem para a esquerda, Não deu ouvido, Hoje foi sepultado, Aleluia, Porque não deu ouvido, Deus faz a promessa, Meu irmão, Mas ele só cumpre na vida, De quem obedece, A promessa é para quem obedece, De calabassuí, Sabe por que os profetas recebeu? Porque eles obedeceram, Aleluia, Se você ficar, Com essa incredulidade no teu coração, Duvidando de Deus, Daquilo que ele disse que vai fazer, Você vai morrer no deserto, Como muitos morreram, Daquele povo, Josué, Eu tenho dado Jericó na tua mão, E o Senhor está dizendo, Levanta tua mão que eu vou profetizar, Levanta tua mão irmão, Está dormindo, Eu vou profetizar, Aleluia Deus, De calabassuí, De calabáia, Deus me chamou como profetiza na terra, E eu tenho profetizado, Tenho visto cumprir, De calabassuí, De mandala baia, Oh Deus da glória, Eu profetizo, Ai o Senhor está dizendo assim, A minha benção, De calabassuí, Já está preparada para ti, Sabe por que? Ele está dizendo, Eu não preparo benção, Eu preparo você para receber a benção, A benção já está preparada, Ei, De calabassuí, De mandala, Quem crê que a benção está preparada, E vai chegar na tua mão, Porque eu vejo crente aqui testemunhando, Eu vejo crente aqui testemunhando, De calabassuí, De calabáia, Porque tem crente aqui que acredita, Meu Deus, Tem crente aqui que acredita, Pai, Porque o Espírito Santo, Sonda corações nesta noite, De calabassuí, De calabáia, Tem pessoas aqui que vai contar a vitória ainda este mês, De calabassuí, De mandala baia, Tem pessoas aqui que vai contar a vitória ainda este mês, De mandala baia, Tu vai contar a vitória, Mulher, Tem te passado no deserto, E o Senhor diz assim, Fala para minha filha, Que eu tenho visto até mesmo, Muitas das vezes, Os ossos dela dói, É muitos ataques na tua vida, Dentro daquela casa, Mulher, Oh meu Deus, De calabassuí, Mas essa noite o Senhor está dizendo, Fala para ela que eu estou revestindo ela, Eu estou revestindo ela das minhas armaduras, E ele manda eu dizer, Tu não está sozinha não, Mulher, De calabassuí, Tem um anjo com a espada desembanhada, Lutando por ti, De calabassuí, De calabáia, Ei, De mandala baçuí, Tu não está só nessa batalha, Nessa peleja, Tu não terá de pelejar, Porque parece que tu olha, Parece que tu está tão distante, Daquilo que eu te prometi, Filha, Olha Deus abrindo a tua visão espiritual, Oh, De calabassuí, Tem até pessoas que tem chegado, Dado opinião na tua vida, De calabassuí, De calabassuí, De calabassuí, São poucos que vêm para te ajudar, Mas dar opinião errada, Ei, Tem muitos, De mandala baçuí, Mas o Senhor está dizendo, Tu vai ouvir a minha voz, Josué, Tu vai ouvir a minha voz, De calabáia, Porque tu é escolhida, E eu não abro mão de ti, De calabáia, Quantas vezes tu disse, Eu não vou mais cantar, Ai, De calabáia, Canta la baia, Mas o Senhor está dizendo, Ei, O mistério contigo não é só para cantar, Não te prepara, O mistério que eu tenho contigo, É para tu pregar também, Mulher, E mandala baçuí, Ai, De calabassuí, E eu vejo tu pregando para mulheres, Porque tu já foi muito ferida, Com palavras, De mandala baia, Meu Deus, O Senhor vai fazer algo na tua vida, Mulher, Ô meu Pai, Vai doer, O Senhor está dizendo, De calabassu, De mandala baia, Mas faz parte do processo, De calabassuí, Mas faz parte da caminhada, Filha, De calabassuí, De mandala baia, E tu vai ter testemunho, De mandala, Muitas mulheres vão ser curadas pela tua mão, Porque eu vou te usar para curar, De calabassuí, De mandala baia, Eu já falei contigo outras vezes, E eu renovo esta promessa, Que eu vou te usar para curar, Mulheres feridas, Mulheres machucadas, Desprezadas, Ai, De calabáia, Eu não abro mão de ti, Mulher, De calabáia, Porque aonde tu for, A minha presença vai estar contigo, Eu renovo as tuas forças, E a ordem que eu te dou, É para tu machar, A ordem é para machar, A ordem é para machar, É para machar, É para machar, De calabassuí, De mandala baia, Oh, De calabáia, Deus coloca a presença de Deus, No meio do povo, Deus coloca a sua presença, No meio do povo, Porque sem a presença, Você não tem como vencer batalha, Tu vai para casa hoje, Levando esta presença, Levanta a tua mão, Tu vai para casa hoje, Levando esta presença, Tu vai para casa hoje, Com esta presença, Porque tem guerra lá, Que sem a presença, Tu não vai conseguir vencer, De calabassuí, De mandala baia, A arca de Deus, Tem pessoas aqui, Precisando da presença, Tem gente aqui, Precisando se achegar a Deus, De calabassuí, De mandala baia, E ele der toda estratégia, Para Josué, De calabassuí, Fica de pé, Eu quero te convidar, Pegar na mão do teu irmão, Meu Deus, De calabassuí, De mandala baia, Pega na mão de quem você está do lado aí, Oh Deus, Oh, Re calabassuí, De calabaya, Pega na mão de quem está do teu lado aí, Re manda calabassuí, De mandala, Porque o Senhor está dando estratégia, Para a crente aqui, Para vencer a guerra, Re manda calabassuí, De mandala baia, Mas a presença do Senhor, Tem que estar contigo, Mas a presença de Deus, Tem que estar contigo, Ai de calabassuí, De calabaya, A presença de Deus, Tem que estar contigo, Ai de manda calabaya, Suí de calabassuí, A presença do Senhor,